A noite do Rio nos anos 50, as boates onde todos sabiam de tudo, o Vogue, o Sachas, o Drink, o Golden Room, os fabulosos personagens que as frequentaram, os políticos, granfinos, boêmios, o romance, o poder e a intriga, e a música de Dolores Duran, Maísa, Elisete Cardoso, Nora Ney, Dóris Monteiro, Ângela Maria, as divas do Samba Canção. Tudo isso está em A Noite do Meu Bem, a história e as histórias do Samba Canção, o novo livro de Rui Castro, Palavra de Dóris Monteiro.